E aí Dá pra cansar né É animado né Diz que de noite E de noite né Lomarinha Tem que estar 6 horas da manhã Nossa Olha o caramba aqui viu Arame farpado Chiqueiro Aqui dá pra descansar mesmo Na boa né Desquinho É delícia Muita de bambu A natureza É A natureza maravilhosa É Pois é né Mais arame aqui ó Pio né Agora nós estamos aqui perto dos porcos né Temos uns chiqueiros Porcos Tchau 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 Tchau